Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mengo e hoje estou jogando Slender Tubs no celular de novo. Que triste. Eu sou cagada por esses jogos. Ontem eu estava jogando por mais meia noite. Eu não podia gravar porque eu não estava com a minha câmera. Então, eu estava jogando com uma youtuber, a BinaCraft. Que eu e ela somos, na real eu sou a tia dela. Ela está cheia uns 500 inscritos. Vocês já conhecem, espero que vocês estejam lá. Assistir um monte de animações dela. Ai, tem essas animações que eu não estou brincando. Ali. Teletubes. Cadê a porra? Teletubes. Que susto que eu levei. Que susto que eu levei. Que susto que eu levei. Seus animais. O Joel. O Joel. garrafa Ripsi vai pra cá Meu Nuno Ripsi Nossa Nú, Nú. Nú, Nú. É óquê o que vem a história, Kostas. É o que vem. Nossa, que foi! Lá aça! Lá aça! Eita aqui! Ai! Nossa, que está aqui! Estou muito carinho. Eita aqui? Nossa, não grita, não? Ui, tinha dois correntes aqui. Ai, meu Deus. Já vou sair no outro mapa. Entrei de novo. Sou os bostos. Seu cabeça de pimenta refogado com creme de pimenta. E aí pode refogar com creme de pimenta. O que o Nunu fez, cara? Vou mostrar. Teletubis, teletubis. Despeco, teletubis. Teletubis, teletubis. Cadê essas bostos? E aí pode refogar com creme de pimenta. Teletubis. E aí pode refogar com creme de pimenta. O que é isso, gente? Lloyd Ai Espero que não tenha nenhum chinko em que Atrás de mim Tipo, a BinaCraft é minha sobrinha Essa é a que ela tem mais idade que eu Caramba Teletubes 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 Cadê tu? Cadê todo mundo? Aham Caso os Teletubes Cadê o Ticlinq Acho que eles precisam sair Pro sério Teletubes 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 Zabela Teletubes Par Eu tô falando pra casa, velho. Cadê a porra? Cadê ela? Cadê a porra? Putz, que ri. Deu. Sério? É um psicopata. Tá girando. Sou bêbado. Que isso? Seu maluco. Seu maluco. Tinha que vir que tá bêbado. Eita, velho. Eita. A cara daí não muda. Que susto. Eu sou rosa. Eu sou vermelha. Eita. Que... Que bosta. Eita. O que é seu? O que é seu nome? O que é que pôr mais alto que a gente? Eu sou vermelha. Eu tô vermelha. Eita porra. Eita porra. Chupa. Eita porra. 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 Eu tenho um minuto. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Chupa. Eita porra. Eita porra. O que é que eu tava aqui, caramba? Pô! Pô! A pessoa tá bebendo! Pô! Tiki-Wiki sumiu! Tiki-Wiki passou aqui! E pula! Ah, tem uma barreira! Que? Que? Não me mates! Essa é que é espanhol, caramba! Feia! Eu o que sai que todo mundo sai! Tenky-Wiki! Thank you, Wiki! Tenky-Wiki! Tenky-Wiki! Sai fora. Amor. É casinha. E aí, foi embora. Foi embora. Corre. Um, dois, três. Tô olhando. Ele olhou. Não, não. Não. Não, tá. E aí, tem. Tem dor na cabeça. Tem dor na cabeça. Obrigado. Fiquei bem que ficou bugado. E aí. Eu saí correndo. Que bosta. Ani, porra. Que susto. Que susto. É um piripaque. Pô, pô. Tem dois pôr aqui. Aí, o que aconteceu com a pôr? Subiu. Subi, panaca. Sobe. Tô subindo na árvore da pôr. Com a pôr. É chiquinha que não sabe subir. Barriga. Que deu. Vem. Então, gente. Esse vídeo foi por aqui. Então, tchau. Tchau.